A deputada Luciane Carminati foi reconduzida ao cargo de presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto para esta terceira sessão legislativa, que vai até 31 de janeiro do ano que vem. O deputado Waldir Cobalchini também foi mantido como vice-presidente. Os dois parlamentares estiveram à frente do colegiado nos últimos dois anos e na reunião de instalação da comissão concorreram com chapa única, por meio de um acordo de líderes. Eles foram reeleitos pelos sete integrantes, com seis votos favoráveis e abstenção da deputada Ana Campagnolo. Durante a reunião, a presidente entregou aos parlamentares um livro editado pela Assembleia Legislativa em parceria com o Conselho Estadual de Educação, que traz a história das escolas centenárias de Santa Catarina. A parlamentar também fez um balanço do trabalho desenvolvido pela comissão em 2019 e 2020 e falou sobre os desafios para 2021. Entre eles, o acompanhamento da volta às aulas em plena pandemia de covid-19 e a luta pela rápida imunização dos trabalhadores na educação. O primeiro grande desafio é a vacinação dos trabalhadores em educação. E ao contrário do que se diz que nós estamos pensando numa categoria, eu diria que não, porque vacinando os trabalhadores da educação nós estamos cuidando da sociedade, uma vez que as escolas voltando presencialmente significa movimentar em Santa Catarina um universo de cerca de 20% da população catarinense. Então nós precisamos levar a sério, já conquistamos o apoio dos prefeitos no Fórum Nacional de Prefeitos e também na última reunião dos governadores. A deputada também relacionou várias outras metas para este ano, entre elas a valorização da carreira do magistério, a agilização das obras na área da educação, que estão paralisadas, e a melhoria da educação com o uso da tecnologia. Não dá para imaginar 2021 com escolas que não têm ainda internet banda larga, que não têm equipamentos, que o professor não é qualificado no sentido de ter a formação tecnológica. Então são todos os temas que nós vamos tratar. E referendar as bolsas de estudo do artigo 170, referendar também a manutenção e a cobrança dos planos estadual e municipais de educação. Além da deputada Luciane Carminati e do deputado Cobalchini, fazem parte da Comissão de Educação a deputada Ana Campagnolo e os deputados Fernando Krelin, doutor Vicente Caro Prezo, Ismael dos Santos e Silvio Drevec. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho